Alguém já te falou que a gravidez causa melasma? Mentira, não causa. Alguém já te falou que pílula anticoncepcional causa melasma? Também não causa. Outras pessoas já falaram pra você que trabalhar em ambientes muito quentes, cozinha, quem é cozinheira, isso causa melasma? Também não causa. Secador de cabelo causa melasma? Também não causa nada disso. Poluição causa melasma? Também não, tá? Tudo isso a gente tem na Itália, tem na Alemanha, tem na Inglaterra e lá ninguém tem melasma. Eu volto já já pra esclarecer pra vocês esses pontos e falar, te contar o que realmente causa melasma. Então lá na Itália as mulheres ficam grávidas e não tem melasma. Eu vou dar a Itália como exemplo, que é o meu país, mas qualquer outro país da Europa. As mulheres usam anticoncepcional na Itália e não tem melasma. As mulheres elas trabalham com computador e não tem melasma. Elas vivem em cidades poluídas e também não tem melasma. E cozinha, então nem se fala, né? Muitas trabalham em cozinha, usam secadores e não tem melasma. Então pessoal, o que é que causa melasma? Quem causa melasma é o sol. Pode falar o que você quiser, é o sol. Por quê? Porque a única coisa que o Brasil tem de diferente da Itália é que na Itália o sol é fraquinho e no Brasil o sol é bem forte. Esse sol forte, ele vai causar lesões nas nossas células, lesões no DNA. E essa lesão no DNA é que faz o melasma explodir quando você fica grávido. Então a gravidez é um fator agravante, não é a causa. É o agravante, é o gatilho. Essa lesão que o sol causa é que faz o melasma explodir, por exemplo, quando você fica muito no computador ou quando fica em ambientes muito quentes, tá? Então como que eu faço em primeiro lugar para eu nunca ter melasma na minha vida? Você precisa de um protetor que proteja de verdade. Um protetor que não deixe o sol passar. E um protetor que não deixe o sol passar, ele não pode perder proteção ao longo do dia. Tem que ser aqueles protetores que duram o dia todo. Então eu recomendo para todas as mulheres que me procuram o Biosolioxi Fator 50, que combate 15 tipos de manchas, porque já vem com vitamina C inclusive. Ok? Então aplica pela manhã, tá protegida. Agora, e se você já está com melasma, e se você já está com estragos causados pelo sol, o que você vai fazer? Claribis NIA10. 5 gotas de manhã, 5 gotas da noite. Aqui eu tenho uma altíssima concentração de niacinamida clareadora que conserta, repara, é, repara, conserta os males, os danos que o sol causou na nossa vida, na nossa pele, né? Desde que a gente era criança, morando aqui no Brasil, e às vezes utilizando protetor celular de má qualidade. Agora, como é que usa isso aqui, ó? Claribis NIA10, sempre após o banho. Toma banho, aplica 5 gotas em tudo. Quando for pela manhã, aplica o Biosolioxi por cima. Gostou? Então, dá um clique no sininho, dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal. Tendo vídeo novo, eu volto aí com mais coisas que todo mundo queria saber, mas o pessoal ensina de maneira errada. Bacione ativai! Música 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 Música